Vamos fazer algo novo, e aí no bro, tem alguma ideia aí? A minha ideia é essa aqui, pega a visão Quem não conhece os três famosos do meu grupo Mandrake original que veio lá da zona sul Campeão mundial, camisa do timão Só dano vermelho, irmão, não dá Eu sou meu grupo, eita, não é prazer a velhão E no bro, mas cê falou a mesma coisa, mano Mas não dá, irmão, só pelão, é só papo Ah, para no bro, game play é cansado, meu parceiro, só peitiola Gelo na cara, três capa, deitei, dois dedos mó, baile, vai, vira, clipado Ferro dos caras, meu amigo pra taxa, peito também mata, pergunta por racha É gelo na cara, três capa, deitei, dois dedos mó, baile, vai, vira, clipado Ferro dos caras, meu amigo pra taxa, peito também mata, pergunta por racha Tchau 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 Tchau, tchau.